Pim-pom! Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Hã? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe Tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente. Ai, au! Ai, au! Está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe Tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente. Hã? Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo. Hã? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Hã? Era uma cobra repilante! Desculpa, mamãe Tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru-juru-juru Não vai mais, juru-juru-juru Sentir dó, juru-juru-juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Pinkfong! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí! Ai! Ai! Parece que você está com um corte no joelho! Ai! Ai! Arde! Está doendo muito! Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore! Aguenta aí, Pinkfong! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro! Ai! Isso arde! Tudo limpo! Ah! Você se saiu muito bem! Vamos passar um pouco de pomada! A ferida está quase curada! Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah! Eu quero um curativo de dinossauro! Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado duro, duro, duro! Tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinkfong está melhor! Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor! Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro! Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora? Monstro de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão! Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Ah, espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Hã? Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duru-duru-duru, você está duru-duru-duru, bem saudável, duru-duru-duru! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!